Ô rapaze, muita louça aí, deixa eu ajudar. Ô Fabinho, tu que tinha que ter feito sanduba, cara. O nego se irritou de esperar. Não era você que tava atendendo, brother? Eu troquei pela vitamina da tua cliente, esqueceu? Você parece que fica com três mãos quando liga o liquidificador. Muito estresse aqui, né? Ai, cara, maldita a hora que eu fui topar essa vaga. Ah, eu também, só quebrei a cara. Fora a dor de pensar que a gente pegou teu lugar, né? E você é um cara legal, Paulista. Tu ajuda a gente, mesmo sabendo que eu e o brother estamos na tua vaga. O senhor este sacaneou e a gente ainda ajudou, né? Agora a Lourinho já deve ter agarrado Dona Maria. Ela deve estar entre o sovaco dele e o pendurador de bolsa, ajuntando casa das máquinas com casa das máquinas. Deve estar rolando aquela eletricidade. E tome choque, ela já deve ter percebido que o Lourinho não é mole, não. E ele já viu o olhar de apaixonado dela, a boca úmida. Boca úmida, Lourão? Aquele negócio cheio de meleca, escorrendo as babas. Opa, co... Eu tô aqui descrevendo um beijo maravilhoso. Que, inclusive, nunca aconteceu, né? O que é isso, opa? O que é isso? Tá maluco? O que é isso aí? Procuradeiro de minhoca? Isso é um pêndulo medidor de vibrações. Marca a quantidade de energia positiva e negativa no pedaço. Pô, mas do jeito que aqui tem mulher bonita, só vai dar energia positiva no negócio aí, hein? Muito pelo contrário. Aqui tem muita inveja, muita vaidade, muito de respeito. O sexo é a corrupção do rito, ou do Brasil. Eu não sei se foi um cemitério indígena, mas é tanta energia, é tanta vibração ruim, que qualquer dia a pétra da gávea desce rolando e só terra tudo. Só tem um jeito de salvar esta terra. Fechar este antro, já! Fechar. Já. Ao nosso casamento. Eu não sei essa história. Primeiro a gente casa, depois reclama. Essa música. Vem. O que você quer? Dançar. O que te parece? Cuidado, não tem ninguém dançando. Tem culpa se é tudo bobo. O povo que acha que eu já caí de cabeça com meus chinelos, meus trapos, vai ser o susto do ano. É, pessoal. O negro vai me chamar de senhor. Eu vou levar as duas no cinema. Supermercado. Ah, um pai. Tadu, eu não vou aguentar. Não dá. Qual o problema? Exagerei agora? Música me empolga, desculpa. Eu te garanto que eu nunca vou avançar o sinal. Esse casamento é pela lisinha. Eu não vou forçar a barra. Ninguém precisa saber cama separada, maior respeito. Eu sei que a última coisa que você quer é que eu... que a gente... A última? Você não sabe nada de mim, Dado. Esse casamento nunca... Maria, qual o problema? Olha, eu te agarrei demais durante a dança. Você sabe que eu não posso beber um gole. Eu perco o controle. Eu não posso casar. Exatamente porque esse casamento é uma mentira. Podia com qualquer um, menos com você. Cuidado. Mas será que você ainda não percebeu? Eu sou louca por você. Música